Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite, para que Deus possa abençoar você e a sua família. Mas antes, nós temos aqui uma palavra para você guardar no seu coração nessa noite. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 10, que diz Todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. As pessoas do passado, quando estavam doentes, não tinham outro remédio, se não usar a fé. Não havia a medicina como existe hoje. Havia médicos, mas não como hoje. Quando Jesus apareceu, ele curou numerosos enfermos. E todos que sofriam, iam até ele, procurando tocar nele. E aqueles que tocavam nele, eram curados. Hoje, nós podemos também tocar no Senhor Jesus, através da oração. Toda oração que é feita com sinceridade, chega até o Senhor Jesus e toca nele. Então, nós vamos agora orar por você, para que nessa noite o Senhor Jesus também abençoe a sua vida. Vamos, então, agora com essa oração especial da noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador Jesus. Nesse momento, nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença. Nessa noite, nós unimos a nossa fé, em nome de Jesus, meu Pai, para buscar a tua ajuda. Para buscar, meu Deus, a paz para o nosso coração. Porque, meu Deus, se não houver paz no nosso coração, não iremos conseguir pensar direito. Não iremos saber o que fazer diante dos problemas que enfrentamos durante o dia. Então, eu oro por essa pessoa que hoje está muito nervosa. Essa pessoa que hoje passou por muito nervoso dentro de casa, no trabalho. Essa pessoa, meu Deus, que já chorou hoje. Que já, meu Pai, brigou com alguém, discutiu com alguém. Essa pessoa que está com o coração tão triste porque foi humilhada por alguém. Foi, meu Deus, atacada injustamente. Essa pessoa, meu Deus, que está sem forças. Que está desanimada, que está perdida. Que já pensou até em acabar com a própria vida. Mas ela está ouvindo essa oração agora, meu Pai. E não é coincidência. Ela não está ouvindo essa oração à toa. Mas foi o Senhor que preparou para que ela pudesse ouvir essa oração agora. E dar uma solução para a vida dela, meu Pai. Eu oro por essa pessoa que está agora sozinha na sua casa. Ela já teve junto dela o seu marido. Ela já teve junto dela a sua esposa. Mas eles foram embora e dizem que não vão voltar mais. Sim, meu Deus, existem pessoas que estão desesperadas. Porque não sabem o que foi que aconteceu. Eu oro por essa mãe. Eu oro por esse pai. Que está tão triste. Por causa da situação. Que o seu filho e a sua filha está vivendo. Eu oro por essa pessoa. Que está vivendo de favor. Não tem emprego. E está, meu Pai, vivendo da ajuda dos outros. Eu oro por essa pessoa. Que está muito doente. Que está com dores no corpo agora. Que está passando por um tratamento muito complicado e difícil. E ela tem hora que pensa que já não tem mais forças. Meu Deus, vem ouvir a nossa oração nessa noite, meu Pai. Vem, Senhor Jesus, estender a tua mão para essa pessoa que está ouvindo essa oração da noite. Eu sei que eu não sou nada, meu Pai. Mas o Senhor, na tua palavra, disse que tudo o que nós pedíssemos em nome de Jesus, o Senhor nos responderia. Então, em nome de Jesus, eu peço. Ajuda essa pessoa que ora comigo agora. Ajuda essa pessoa que está confusa e não sabe o que fazer. Abençoa a todos que pedem oração. Aqueles que deixam o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Nós entregamos essa noite nas tuas mãos. E te agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você quiser, deixe agora aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração. E eu vou estar orando de todo o meu coração, na minha oração particular, para Deus ajudar você. Se você não é um inscrito, clique agora aí no botão inscrever-se. Procure aí, inscrever-se. Ou do lado do vídeo, do lado direito aqui do vídeo, estiver aparecendo, assinar canal. E se inscreva. E se inscrever-se no nosso canal, acione o sininho, para que você seja avisado, quando colocarmos orações e mensagens aqui no nosso canal. E se você já acompanha o canal, e se sente bem, sempre deixe o seu joinha. Ele ajuda muito, mas muito mesmo, o canal. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite. Fique com Deus.